É com você, João Filho! Essa menina tá, essa menina é, essa menina tá, 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 só o filé Esse menino tá, esse menino é, esse menino tá, 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 só o filé Esse é o forró mais gostoso do Brasil, do é de nascimento É o forró, mastro escolente Essa menina tá, essa menina é, essa menina tá, 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 só o filé Esse menino tá, esse menino é, esse menino tá, 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 só o filé Menina, você é a oitava maravilha, se Deus ajudar você, o pai da sua filha Menina, você é a oitava maravilha, se Deus ajudar você, o pai da sua filha Essa menina tá, essa menina é, essa menina tá, 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 só o filé Menina, você é a oitava maravilha, se Deus ajudar você, o pai da sua filha Menina, você é a oitava maravilha, se Deus ajudar você, o pai da sua filha Essa menina tá, essa menina é, essa menina tá, 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 só o filé Esse menino tá, esse menino é, esse menino tá